Apocalipse capítulo 1, nós vamos aqui ler esse texto bíblico e também refletirmos trazendo aprendizado, trazendo conhecimento para as nossas vidas. A palavra chave que utilizamos pela manhã foi revelação, tempos apocalípticos e as revelações que o livro de Daniel lá no capítulo 12 nos trouxe. Com base em Apocalipse que é o livro da revelação, a palavra Apocalipse significa trazer à luz aquilo que está escondido, revelar aquilo que está escondido. Eu quero trazer então como base para o nosso estudo, para o nosso aprendizado a palavra chave reflexões. Se pela manhã fomos abordados sobre revelações, nessa noite eu quero falar sobre reflexões que o texto de Apocalipse capítulo 1 nos traz. Nos diz assim a palavra de Deus, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João. Aqui nós temos algo em comum, o texto de Daniel capítulo 12 também fala sobre Miguel, o anjo Miguel participando no processo da revelação. E o texto bíblico também fala agora acerca de um anjo enviado para falar a João. Diz assim o versículo 2, que atestou tudo quanto ouviu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça, voz e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9 Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, Escreve em um livro o que vês, e envia-o às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caía seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente, como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das sete estrelas, que viste na minha mão direita, e dos sete candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, e aplique esta palavra maravilhosa aos nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelas escrituras. Muito obrigado pela tua palavra pura, santa e verdadeira. Que nós possamos agora, Deus, estar com o coração aberto, com a mente aberta, aguçar, ó Deus, a nossa atenção para aquilo que o texto há de nos revelar. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, que o teu Espírito testifique em nosso espírito as ministrações, as compreensões, as percepções, as posturas e as atitudes que nós devemos tomar a partir daquilo que a tua palavra nos revela. Nós pedimos, ó Senhor, nos abençoe e fala conosco, e a ti rendemos toda a glória, honra e louvor. Amém? Amém, graças a Deus. Baseado nesse texto, eu quero pensar então em algumas reflexões que os tempos apocalípticos nos revelam, nos trazem, nos apresentam. Reflexões que não podem ser apenas objeto de uma contemplação. Não são reflexões contemplativas, ainda que algumas delas também detenham desse teor. Mas nós não podemos apenas ficar contemplando e refletindo, mas nós precisamos permitir que estas reflexões de Deus em nós, da palavra de Deus, promovam transformações em nossas vidas. nos levem a nos posicionarmos a partir daquilo que refletimos e das conclusões a que chegamos. A primeira revelação leva-nos a refletir acerca da palavra da verdade. A palavra da verdade, a palavra revelada. Então, refletir acerca da palavra revelada. Que palavra é esta? O texto fala lá no início, na primeira expressão, revelação de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma afirmação que aquilo que está sendo lido por nós agora, aquilo que foi dado a João lá na ilha de Pátimos, foi uma revelação de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus se manifesta a João e traz a ele uma revelação, a revelação da palavra. Ora, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo encarnado. O texto do Evangelho de João, capítulo 1, vai mostrar justamente isso. E é interessante que nós estamos falando do mesmo autor. O mesmo autor do Evangelho de João é o autor do Apocalipse, aquele que escreveu esse texto. Então, ele está falando com propriedade acerca desta palavra revelada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele também fala de uma forma muito importante, dizendo para nós aqui no versículo 3, que bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus está nos dando uma excelente oportunidade para refletirmos na palavra. Agora, você que tem tido a oportunidade de passar mais tempo em casa, você, quem sabe, diminuiu a sua carga horária lá no seu trabalho e você está se organizando em virtude de todo esse processo que nós estamos vivenciando. Quero desafiar e encorajar você a aproveitar essa oportunidade para refletir mais na palavra revelada. A Bíblia Sagrada é a palavra revelada, a palavra de Deus aos nossos corações. E o texto diz que bem-aventurados, ou seja, felizes os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia. Então, é importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela precisa ser lida, nós precisamos refletir nela, mas precisamos colocá-la em prática. E se assim fizermos, somos bem-aventurados. Homens bem-aventurados, mulheres bem-aventuradas. Se a palavra de Deus estiver no nosso coração e for praticada. É tempo, queridos, de refletirmos, porque a palavra revelada, ela nos dá tudo aquilo que precisamos para viver e viver de um modo próspero, abençoador. Podemos fazer aqui algumas correlações, como por exemplo, ao famoso texto lá de Josué, capítulo 1, quando a palavra de Deus nos mostra, quando Deus vem e se manifesta e fala ao próprio Josué. E o texto nos diz assim, livro de Josué, capítulo 1, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então veja, mesmo Deus que falou com Josué lá no passado, falou com Moisés, falou com Josué, nos diz o texto bíblico que ele também fala conosco hoje, através da sua palavra, da palavra revelada. E esta palavra nos diz assim o texto, no verso 8, Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito, assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te ordenei isso, esforça-te e ser corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Queridos, a mesma palavra, a mesma direção que Deus deu a Josué, ela se aplica a você, ela se aplica a nós nesse tempo. Se nós obedecemos a palavra, se nós meditarmos nesta palavra, confiadamente e crendo que ela é revelação do próprio Deus a nós, seremos bem-aventurados. Conforme Deus prometeu a Josué, eu farei você prosperar, farei prosperar o caminho diante de você. Queridos, venhamos e convenhamos que a palavra de Deus nos está posta. Ela é acessível hoje, mais do que em qualquer tempo na história. A Bíblia nunca esteve tão acessível quanto ela é hoje, de modo físico e de modo digital. Nunca se imprimiu tantos exemplares da Bíblia como hoje. A Sociedade Bíblica do Brasil temos este privilégio de ter esta organização maravilhosa, séria, abençoadora, a maior agência publicadora de Bíblias do mundo. O Brasil produz Bíblias para o mundo. Então nós precisamos, queridos, entender e compreender que a palavra de Deus hoje é acessível. Uma outra relação que está vinculada à palavra revelada se encontra ali no capítulo 1 de Apocalipse, voltando ao texto bíblico, quando na descrição a respeito de Jesus, a Bíblia nos diz da seguinte maneira, capítulo 1, verso de número 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era a voz de muitas águas. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas ilustrações, algumas figuras de linguagem. E a espada que sai da boca de Jesus é a palavra dele, a palavra que nos foi revelada. Então nós temos acesso a essa palavra poderosa. Ela é tão poderosa que diz também o texto aqui, uma comparação, que a palavra que saía da boca de Jesus era como a voz de muitas águas. Imagine um grande, um gigante volume de águas. Aquele estrondo que esse grande volume de águas pode fazer. Dessa forma, algo impressionante. Algo que nos mexe, mexe no fundo da nossa alma, mexe com os nossos corações. Os tempos apocalípticos nos dão a oportunidade de refletir sobre a palavra revelada. Aproveite essa oportunidade. Aproveite esse tempo. Porque a Bíblia nos diz no versículo 3 que seremos felizes, bem-aventurados, quando lemos e também ouvimos as palavras desta profecia e guardamos as coisas que nela estão escritas. Então nós temos aqui três ações importantes. Ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir e guardar a palavra revelada em nossos corações. A segunda reflexão que nós fazemos com base no capítulo 1 de Apocalipse é refletir acerca da atuação da igreja. O capítulo 1, então, deixa muito claro, e eu dividi, então, para a nossa aplicação aqui, três aspectos. A palavra, a igreja e Jesus, como veremos dentro em breve. A segunda reflexão que nós precisamos fazer trata-se acerca da atuação da igreja no mundo. Estava pensando sobre a importância do livro de Apocalipse. Ele é um dos últimos livros a serem escritos e que compuseram, então, o cânone do Novo Testamento, ou seja, o conjunto de cartas e livros do Novo Testamento que, juntamente com a Bíblia Hebraica, o Antigo Testamento, traz para nós o conjunto da Bíblia Sagrada, dos 66 livros que nós temos. E quando eu olhava aqui no capítulo 1, me chamou a atenção Jesus se dirigindo a João, escrevendo as sete igrejas da Ásia Menor. E o texto já lido, nos coloca ali no versículo 11, escreve em um livro o que vês. João fez isso, e o resultado dessa ação é justamente o livro de Apocalipse. Escreve em um livro o que vês e envia-o às sete igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pastor, estas figuras de linguagem, estas expressões, estes nomes, são coisas tão distantes de nós, são palavras que a gente não está acostumado a ouvir. Muitos não estão acostumados a se deparar com esses nomes, Pérgamo, Teatira, Sardes. Mas, na verdade, o que esse texto está nos mostrando aqui são nomes de cidades da época. Que ali onde hoje é atual Turquia, cuja capital é Istambul, trata-se justamente desse cenário geográfico. Então, significa que Jesus estava escrevendo somente as sete igrejas da Ásia Menor? No primeiro momento, sim. Ele estava escrevendo aquelas igrejas. Contudo, aquelas igrejas representam o conjunto da igreja, da história da igreja em todo o tempo. Então, as orientações de Jesus às sete igrejas da Ásia Menor, elas se aplicam à sua igreja em todo o tempo, até quando Ele voltar. E aí nos chama a atenção a preocupação de Jesus Cristo em trazer palavras diretas a cada uma das sete igrejas. E, obviamente, eu não tenho tempo agora para ler o que Jesus escreveu a cada uma das sete igrejas, mas eu quero fazer alguns destaques. Porque esses destaques, eles têm a ver com a atuação da igreja no mundo. Quando nós olhamos para a palavra de Jesus revelada às sete igrejas, nós temos um padrão comum da carta de Jesus àquelas igrejas. Eu quero utilizar como exemplo a carta de Éfeso. No capítulo 2, diz assim, Escreve ao anjo da igreja em Éfeso Assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e puseste a provas que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tenha teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós encontramos um padrão nas cartas de Jesus às igrejas. Esse padrão inclui uma apresentação do próprio Jesus. Então, Jesus se apresenta à igreja, como é o caso aqui, quando ele se coloca no capítulo 2, versículo 1. Assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita. se você prestou atenção na leitura do texto quando eu fiz, as estrelas representam os anjos de cada uma das igrejas. E o candelabro, ou os sete candelabros, representam cada uma das igrejas. Então, Jesus está dizendo que ele tem em suas mãos o anjo de cada igreja, o líder de cada igreja, está nas mãos do Senhor, porque a igreja pertence a Jesus e não a homens. Os homens são instrumentos de Deus para realizar a sua vontade, para liderar o seu rebanho. Mas estes homens, por sua vez, estão nas mãos de Jesus. Jesus é quem governa. Jesus é quem reina. Jesus nos convida e nos chama para reinar com Ele. E eu quero destacar para você aqui um ensinamento muito importante que nós precisamos entender, queridos, que Deus estabeleceu para a sua igreja. Lá no versículo 6, Ele nos constituiu, Apocalipse 1, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Então, significa que o papel da igreja é juntamente com Jesus governar. A igreja não pode ter um papel de coadjuvante na história. A igreja de Jesus Cristo precisa ter um papel de protagonismo na história. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos vários exemplos de líderes que Deus levantou, tanto homens quanto mulheres. E que quando estes homens e estas mulheres se submeteram à sua direção, eles foram protagonistas na história. José do Egito foi protagonista na história do Egito e na história global da sua época. Daniel foi protagonista em cinco reinos. Em cinco reinos, ele começou jovem debaixo da direção de Deus e justamente porque foi fiel a Deus desde a sua juventude até a sua velhice. Ele pôde frutificar perpassando cinco reinos. Daniel foi protagonista em sua história. Noé e sua família foram protagonistas no seu tempo. Queridos, Moisés foi levantado por Deus para liderar o povo de Israel e dali desenvolver todo um projeto, toda uma ação, protagonismo. E aí eu posso citar vários outros exemplos. Davi foi protagonista. Ah, pastor, você está citando exemplos aí de nomes bem conhecidos. Nós temos vários outros nomes menos conhecidos, mas que também foram protagonistas. Temos Gideão, temos Baraque, temos Débora, temos Finéas, homens que nem sempre são lembrados, mas que realizaram grande relevância em seu tempo, em sua história. Queridos, a palavra de Deus está nos mostrando que a igreja ela não pode ficar apática. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que assumir o controle político de todas as coisas. Eu estou dizendo que a igreja precisa influenciar processos. O povo de Deus precisa influenciar processos. Em um hospital, os cristãos precisam ser aqueles que darão um ótimo testemunho fazendo o serviço da saúde no hospital. Advogados cristãos precisam ser referência de ética, de integridade, de conduta, de postura. Empresários cristãos precisam ser honestos em suas transações, precisam ser os primeiros a cumprir com todas as obrigações para com seus colaboradores. Não podem negligenciar para tentar se dar bem em alguma situação e todas as classes profissionais, técnicos, servos, médicos, doutores, operários, não importa qual seja a sua atuação, como cristãos nós precisamos influenciar processos. Nós precisamos exercer o papel de protagonismo na história. Jesus está cobrando da igreja exatamente isso. Ele vai citar para a igreja duas frases muito fortes. Tenho contra ti e tens a teu favor. Nas cartas às igrejas ele coloca essa expressão eu tenho contra ti e no texto que lemos aqui com base em Éfeso ele disse eu tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Esta é uma das razões porque muitos cristãos não são protagonistas na história porque deixam o primeiro amor deixam esfriar a sua entrega a sua consagração a sua dedicação meus irmãos estejamos atentos Deus está chamando a sua igreja hoje Deus está me chamando está chamando você para sermos protagonistas nesse tempo mas não sermos protagonistas da balbúrdia não sermos protagonistas da bagunça da confusão ou simplesmente do contra mas sermos protagonistas envidando esforços para o bem da nação levando pessoas ajudando pessoas repartindo o pão sendo protagonistas contribuindo com reflexões orando uma das principais ações da igreja no mundo é a oração a bíblia fala claramente e amplamente que a igreja precisa orar o principal papel de protagonismo da igreja é quando ela se coloca de joelhos e eu quero conclamar a você e a todos nós para dobrarmos os nossos joelhos pela nossa nação dobrarmos os nossos joelhos pelas nossas autoridades pelos líderes precisamos orar meus irmãos para que Deus realize a sua vontade feliz é a nação cujo Deus é o Senhor a palavra de Deus nos mostra acerca do papel da atuação da igreja no mundo se nós pensarmos e analisarmos aquilo que a igreja faz em socorrer os necessitados atender os oprimidos é algo extraordinário hoje nós temos milhares de cestas básicas que estão sendo distribuídas pelas igrejas cristãs tanto de confessionalidade católica quanto evangélicas outras ramificações porque porque está no cerne da mensagem cristã estender a mão ao próximo ainda que muitos não o façam mas muitos fazem e eu quero conclamar você meu irmão minha irmã a se tornar um agente de transformação porque a igreja é uma agência de transformação transformação de histórias tristes em histórias alegres histórias deprimentes em histórias de motivação é pegar aquelas pessoas aquelas famílias que estavam perdidas e dar a elas uma mensagem de esperança de cura de salvação de restauração de vida eterna os tempos apocalípticos nos dão uma excelente oportunidade para refletirmos sobre o nosso papel o seu papel o meu papel o nosso papel enquanto igreja cumprimos com a pregação do evangelho levarmos o amor de cristo jesus nos envolvermos nos processos de políticas públicas nos envolvermos nos processos das comunidades de base em nossos bairros influenciarmos levarmos os nossos filhos as nossas crianças meus queridos os nossos filhos hoje aí na casa dos 3, 4, 5 a 12 anos eles estão recebendo de você influência mas daqui a 10 anos os nossos filhos estarão começando a entrar no mercado de trabalho serão eles que daqui a 20 e 30 anos assumirão os cargos de presidentes de deputados de deputadas de empresários de empresárias serão eles que estarão sendo os protagonistas o que eles farão está diretamente relacionado com aquilo que você está ensinando a eles na semana passada no dia das mães motivado pelo dia das mães eu escrevi uma das devocionais que nós compartilhamos diariamente e eu citei o nome de 10 mulheres na devocional que foi publicada na segunda-feira passada se você acompanhou você deve lembrar do que eu estou dizendo e eu começo citando o nome dessas 10 mulheres depois eu cito o nome delas juntamente com o sobrenome e eu estava fazendo menção as 10 mulheres mães dos últimos 10 presidentes da república do Brasil nós precisamos pensar e refletir estas 10 mulheres talvez não tinham noção com certeza não tinham noção de que seus filhos no caso dentre esses 10 uma filha Dilma Rousseff que foi presidente do Brasil estes 9 homens e esta mulher se tornariam os líderes da nação brasileira queridos os próximos governantes estão nas nossas escolas estão nas nossas igrejas estão nas nossas casas são nossos filhos eu quero desafiar você nesse mês da família assumir o compromisso de mais do que deixar bens e recursos para os seus filhos é ensinar a eles valores 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 que determinarão se eles serão íntegros ou não se eles serão éticos ou não se eles vão negociar os seus valores ou não o que nós ensinamos hoje reverbera irá reverber repercutir de muitas formas nós vimos aqui então sobre duas primeiras reflexões que o texto de Apocalipse capítulo 1 nos mostra refletir a cerca da palavra revelada refletir a cerca da atuação da igreja no mundo mas eu também quero destacar aqui a reflexão acerca de Jesus Cristo a palavra de Deus nos diz no capítulo 1 de Apocalipse verso 7 que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá até mesmo aqueles que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele sim amém eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor Deus aquele que é que era que há de vir o todo poderoso a palavra nos mostra nesse primeiro capítulo a respeito da pessoa de Jesus Cristo ele é o personagem principal da história apocalíptica ele é o principal nome dessa história e eu quero agora começar a fazer algumas aplicações para sua vida pessoal em sua história qual é o principal nome talvez alguns vão citar o nome da sua mãe outros o nome do pai outros o nome de um professor de uma professora outros quem sabe em nome de algum pastor pastora missionária mas queridos existem muitas pessoas que exercem influência nas nossas vidas que são importantes nas nossas vidas mas nenhuma delas pode tomar o lugar de Jesus o nome mais importante da sua história precisa ser Jesus Cristo quando Jesus Cristo é o personagem mais importante da nossa história significa que a nossa história se divide assim como o mundo em antes e depois de Jesus a minha vida se divide em antes e depois de Jesus a sua história se divide em antes e depois de Jesus quando isso acontece há um vértice há uma transformação há um impacto há uma uma percepção clara de quando Jesus nos governa quando Jesus nos governa meus queridos nós passamos a ser aquilo que eu dizia há pouco os protagonistas também da história porque Jesus irá usar nos como igreja Jesus irá atuar a ação de Jesus em nós nos fará agirmos no mundo de um modo diferenciado quando nós olhamos para esta revelação o texto continua dizendo para nós lá no capítulo primeiro a partir do verso 13 utilizando-se aqui algumas figuras de linguagem eu quero fazer destaque algumas delas e diz assim que a partir do verso 12 acompanhe comigo virei-me João está dizendo virei-me para ver quem falava comigo ao me voltar vi sete candelabros de ouro o que é o candelabro a igreja as sete igrejas no meio dos candelabros ou seja no meio da igreja ou das igrejas havia alguém semelhante a um ser humano vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã tão brancos como a neve seus olhos eram como uma chama de fogo queridos essas figuras de linguagem aqui remetem-nos a algumas coisas que são fáceis de compreender o ouro simboliza a realeza Jesus é o rei ele está com uma faixa real porque ele governa ele é rei o branco sobre a cabeça significa a pureza significa que Jesus Cristo ele confere santidade àqueles que estão debaixo da sua liderança ele está meus irmãos comandando a história por meio das igrejas infelizmente algumas igrejas acabam não cumprindo com o seu papel e acabam se tornando inoperantes no processo histórico e é por isso que Jesus ele faz menção ali a Éfeso dizendo ou destacando para que ela não que o seu o seu candelabro não fosse retirado existe muitas igrejas historicamente falando e no âmbito local que o candelabro foi retirado porque elas deixaram de cumprir o seu papel deixaram de cumprir o seu protagonismo na história e elas se tornaram obsoletas quando a igreja se torna obsoleta o seu candelabro é retirado no contexto histórico nós precisamos estar atentos queridos para não nos tornarmos obsoletos e também faço uma aplicação aqui no seguinte aspecto nós não podemos mexer na essência mas nós precisamos mexer na forma na forma da transmissão da palavra graças a Deus pela oportunidade que ele está nos dando para que nós entendamos meus irmãos que nós não somos uma igreja para uma comunidade local apenas mas para o mundo e por meio então agora da tecnologia por meio da internet por meio deste alcance nós podemos levar a mensagem do evangelho a povos não alcançados então nós precisamos entender que a nossa missão enquanto igreja é fazer discípulos de todas as nações quando a igreja para de fazer discípulos ela para de cumprir a sua missão e ela vai se tornando gradativamente obsoleta nós meus irmãos não fomos chamados por Deus e não fomos colocados na terra para promover megas eventos é claro que se esses eventos cumprir com o propósito da missão amém mas não pode ser apenas para que isto se transforme num mega show tomemos cuidado a denúncia que tenho feito recentemente e nesse momento trago a tona mais uma vez nós somos um país que se denomina laico mas que tem em sua grande maioria pessoas que se dizem cristãs mentira mentira porque se fosse de fato verdade que a maior parte dos brasileiros são cristãos o nosso Brasil seria a maior potência do mundo em todas as áreas seríamos potência na saúde seríamos potência na economia seríamos potência na educação seríamos potência meus irmãos no bem estar no cuidado com as pessoas seríamos potência na ética na integridade são essas as notícias que vão mundo afora do Brasil precisamos queridos rever porque não basta apenas dizer que eu sou de Cristo eu preciso reproduzir e viver Cristo na minha vida Jesus Cristo muda a história transforma a história em antes e depois voltando ao texto lá que eu estava lendo a partir do versículo 13 nós chegamos ali no versículo 15 dizendo que seus pés eram parecidos com metal brilhante refinado em uma fornalha e sua voz era como a voz de muitas águas na mão direita ele segurava sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor queridos Jesus ele precisa ser tão presente na igreja que as pessoas que chegarem para conhecer este corpo conhecer esta igreja local elas vão identificar que Jesus está na história desta igreja Jesus é o personagem é o nome mais importante é o nome principal é Jesus Cristo é este o nome que deve estar acima de todo nome não podemos cair na tentação queridos de exaltar a si próprios de engrandecer o nosso nome o nosso nome precisa ser tão conectado a Jesus tão ligado a Jesus que as pessoas quando ouvirem falar de Antônio Levi Ângela Rodrigues Daniel Márcio eles ao mesmo tempo vinculem esse nome a Jesus Cristo a Jesus Cristo a nossa história está vinculada ao nome de Jesus Deus Deus está nos dando a oportunidade para refletirmos Jesus é o personagem principal na sua história é o protagonista na sua história porque ele é biblicamente falando apocalipticamente falando tempos apocalípticos mostram Jesus no governo e no controle de todas as coisas ele diz lá no verso 8 eu sou o alfa e o ômega ou seja o princípio e o fim no início da minha vida cristã eu lia esse texto e até ouvi algumas pessoas comentando ah ele é o começo e o fim e eu ficava pensando mas que relação é essa com alfa e ômega até que de um modo muito simples você passa a entender que é uma referência ao alfabeto grego alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra e quando você entende a época e que a língua grega ela dominava o mundo de então o que o texto está dizendo é o seguinte em todos os povos aonde a língua grega que era a língua que imperava alcançasse Jesus é muito mais do que isso ele é o início e ele é o fim de todas as coisas se Jesus é o fim e é o começo é importante nós entendermos também e compreendermos que existe aqui uma configuração temporal que nós temos um pouco dificuldade de entender porque a nossa mente ela trabalha com o tempo de uma forma horizontal uma cronologia horizontal lá no capítulo primeiro diz o texto assim revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer quando a expressão diz ali em breve ela está se referindo a questão de tempo aí você pode dizer assim pera lá pastor já se passaram dois mil anos que em breve é esse negócio aqui como é que a gente pode entender isso a bíblia diz que para Deus um dia são como mil anos e mil anos são como um dia Deus não está restrito à esfera temporal horizontal começo meio e fim e quando a expressão vai dizer aqui eu sou o alfa e o ômega é mais do que uma expressão cronológica de início e fim mas é algo que dentro de uma espiral se você consegue fazer essa ilustração mental imagine então uma espiral esse movimento de Deus na história no mundo ele não se restringe a algo cronológico dessa forma linear que você e eu geralmente pensamos Deus ele vê todo o nosso passado ele vê o nosso presente ele vê todo o futuro num mesmo raio num mesmo raio de ação entendo o que eu quero dizer imagine que essa bíblia que represente toda a sua vida tudo que você tem assim como você enxerga assim como eu estou enxergando eu consigo contemplar tudo Deus olha para você e ele não vê você apenas nessa lacuna de tempo que se chama hoje Deus olha para a sua história como um todo ele olha para o globo para a história do mundo como um todo ele olha para o cosmos como um todo ele olha para a via láctea como um todo ele olha para todo o universo e todas as designações que já existem e que possam surgir e Deus sabe tudo a respeito de todas as coisas de um modo muito preciso ele não está limitado a essa esfera de tempo a esta capacidade humana limitada nossa ele está além de tudo isso e eu quero finalizar minha palavra trazendo para a nossa reflexão queridos o que o texto bíblico nos apresenta a respeito de Jesus Cristo refletindo a respeito e a cerca de Jesus Cristo a palavra de Deus nos diz ali no versículo 17 quando o vi caí a seus pés como se estivesse morto então ele pôs a mão direita sobre mim e disse não temas eu sou o primeiro e o último Jesus estava dizendo para João João não fique preocupado não fique nervoso não fique ansioso não tenha medo porque toda a história eu controlo do começo ao fim tudo está em minhas mãos a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse que com o sopro da sua boca o anticristo será derrotado o sopro da sua boca queridos que todos tenhamos muito firmemente em nossa mente às vezes ficamos preocupados com a ação de Satanás de seus demônios e precisamos sim ser prudentes a Bíblia vai dizer que nós devemos tomar cuidado porque Satanás anda ao derredor bramando como um leão procurando quem possa tragar mas a Bíblia também diz assim sujeitai-vos pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós ele não vai fugir de mim por causa do Antônio ele vai fugir de mim porque no Antônio habita o Espírito de Deus Jesus Cristo me alcançou ele me resgatou quantos são os testemunhos queridos de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e que antes então eram envolvidas com o mundo das trevas envolvida com satanismo com bruxaria envolvido com uma série de entidades malignas e nessas essas entidades malignas então pediam sacrifícios são vários os testemunhos que surgem inclusive na internet aí de relatos de pessoas que foram comissionadas para ir no cemitério e fazer trabalhos utilizando-se de cadáveres que lá estão e isso continua acontecendo e vários contando o seguinte que quando chegavam perto de uma cova ou de uma sepultura eles recebiam uma confirmação pode violar ou não em alguns casos a ordem era não pode violar esse corpo porque esse corpo não me pertence e aí você tem aí vários exemplos e testemunhos queridos eu não quero ser aqui hollywoodiano contando essas histórias mas eu quero dizer o seguinte quem está com Jesus tem tudo não falta nada e não precisamos temer nada porque Jesus é o Senhor Jesus governa Jesus reina Ele é o Cordeiro Santo que foi morto e que foi e se entregou por nós nos dando vida vida nova e vida plena o que você vai fazer com base nessas três reflexões você lembra quais são as três reflexões que fizemos em Apocalipse capítulo 1 primeiramente nós refletimos acerca da palavra revelada a importância da palavra de Deus aos nossos corações a importância da palavra de Deus em nossa vida também falamos sobre acerca da atuação da igreja no mundo a importância de assumirmos o protagonismo na história e por fim destacamos a respeito da pessoa de Jesus três reflexões três reflexões as quais eu quero desafiar você a refletir e pensar e considerar e ponderar tempos apocalípticos nos fazem refletir sobre a palavra sobre a igreja sobre Jesus sobre você e eu sobre nós de que maneira nós iremos atuar de que maneira nós iremos participar e de que maneira Jesus Cristo atuará como protagonista em sua história em minha história nas nossas vidas a sua vida a sua história se divide em antes e depois de Jesus eu quero desafiar você que acompanha essa mensagem acompanhou esta reflexão a tomar uma decisão ao lado de Jesus a fazer uma decisão em forma de oração dizendo para Jesus assim você pode orar comigo dessa maneira Senhor Jesus a minha história até aqui foi escrita sem a sua participação de fato até aqui eu olhava eu pensava em Jesus como uma figura mitológica um ser distante um líder religioso um profeta do passado eu olhava para Jesus um homem triste um homem abatido um homem derrotado colocado numa cruz mas agora eu reconheço que sou pecador e confesso a ti como único Senhor e Salvador da minha vida e peço governa a partir de agora que a minha vida não seja mais a mesma eu quero que a minha história se divida em antes e depois de Jesus essa é a frase chave que eu quero pedir a você escreva ali no chat do Facebook ou do Youtube dizendo a minha vida se divide em antes e depois de Jesus antes e depois de Cristo a minha história nós vamos orar depois dessa canção é uma canção que aponta para quem é Jesus é uma canção que aponta para uma das figuras que representa Jesus o cordeiro que foi morto Jesus ele assumiu o cordeiro Pascal ele foi sacrificado no meu lugar em seu lugar ele é santo ele é santo e a ele nós vamos dedicar um novo cântico porque ele se assenta sobre o trono do céu ele governa ele reina em todo o tempo ele é o senhor da história e ele quer ser o senhor da sua história também para que ele seja senhor da sua história ele está dizendo eis que estou a porta e bato e ele está dizendo a igreja também aqui em Apocalipse Jesus quer cear Jesus quer sentar a mesa com você meu querido minha querida você que ainda não entregou a sua vida a Jesus entregue nessa noite entregue nesse momento entregue nesse tempo você que está ouvindo essa mensagem em outro tempo da história continua sendo a mesma mensagem reconheça Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador você meu irmão minha irmã que tem sentado a mesa sozinho você tem sentado a sua mesa entristecido e sente-se sozinho Jesus quer sentar-se à mesa com você ele quer cear com você ele quer se alegrar com você ele quer governar a sua vida ele quer ser o senhor da sua vida deixa Jesus ser o senhor deixa Jesus governar deixa Jesus adore ele em nome de Jesus tira o cordeiro que foi morto santo, santo ele é um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus sobre o trono dos céus santo, santo, santo Deus todo poderoso que era e é e há de vir com a criação eu canto honores ao rei dos reis és tudo para mim e eu te adorarei seja tudo em mim seja tudo em mim Deus, santo, 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 sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Moderoso, que era rei e a de mim. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir Teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água que mata. Água que mata minha sede, jamais terei sede. Santo, 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 Deus Todo-Moderoso, que era rei e a de mim. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Moderoso, que era rei e a de mim. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Amém.